Senhor Presidente, senhores deputados, servidores dessa casa, TV Assembleia, na verdade eu tenho um monte de projeto para apresentar aqui hoje, mas na verdade eu perco até vontade de ler meus projetos e minhas indicações nessa tribuna, porque cada dia que passa eu vejo que infelizmente isso aqui deveria ser uma casa de leis e ser respeitado como uma casa de leis, mas infelizmente o que eu vejo no decorrer desse pouco período que eu estou aqui nessa Assembleia Legislativa, que nós, a verdade, aqui, ou nós fazemos o que o governo do estado quer ou ele nos corta. Eu quero deixar aqui registrado que eu faço parte, já fazia e a partir de hoje eu faço bloco independente, não voto mais nada que for a favor da população e não sou pau mandado a partir de hoje, e que gostaria de mandar um recado para o seu governador do estado e seu secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, que nós, deputados aqui, não somos mandatos. O que foi de interesse desse Mato Grosso...